Olá pessoal, aqui é o André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote com diversos arquivos PNG com pétalas e essas pétalas são bem legais porque vocês podem utilizar em várias montagens que vocês façam no Photoshop e elas já contam com algum desfoque em algumas pétalas, então dá aquela sensação de profundidade na imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que eu aplico essas pétalas em uma imagem, por exemplo, eu estou com essa imagem aqui aberta, se vocês quiserem usar a mesma imagem eu deixei o link para download dela aí também na descrição do vídeo. Aqui se vocês entrarem no painel de layers, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra direita do Photoshop é só entrar aqui em Window, Layers. Aqui no painel de layers, como vocês estão vendo, só tem a layer da minha imagem e aí o que eu vou fazer é entrar em File, escolho a opção Place e aí é só entrar na pasta onde estão as minhas pétalas e aí eu tenho uma série, eu tenho 20 arquivos em PNG aqui com diversas configurações de disposição de pétalas. Então eu posso escolher a que eu achar mais interessante, eu vou escolher uma, vou escolher, deixa eu ver uma que tenha o centro um pouco mais limpo, essa aqui ó, 16. Vou clicar em Place, o Photoshop já aplicou aqui para mim, mas eu tenho que redimensionar, é lógico, para deixar do tamanho do meu documento. Deixo o Shift e o Alt pressionados, clico e arrasto e aqui ele já adicionou para mim umas pétalas na minha composição. É lógico que eu posso criar uma máscara aqui, eliminar alguma pétala ou trabalhar alguma outra pétala, eu também posso colocar uma adjustment layer aqui para controlar o nível da aplicação aqui do efeito para combinar um pouco mais com a minha imagem. Enfim, eu posso fazer uma série de modificações, mas esse pacote aqui ele é bem interessante porque você já conta com um arquivo bem grande aí, vou colocar esse aqui que é um pouquinho mais interessante aqui porque ele faz um caminho com as pétalas. E como vocês podem ver, algumas já contam com efeito de desfoque, tenho outros arquivos PNG aqui com um pouquinho mais de pétalas que vocês conseguem colocar e deixar a imagem um pouquinho mais preenchida. Vocês também podem utilizar esses arquivos aqui combinados. Enfim, é um pacote muito interessante aí para quem trabalha com montagens, é sempre bom ter esses elementos separados. E aí está para download gratuitamente aí na descrição do nosso vídeo, é só clicar aí para baixar. E o vídeo de hoje é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse pacote, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixem um joinha aí, compartilhem nas redes sociais, deixem aí nos comentários dizendo o que vocês acharam. E se você não está cadastrado aí no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho para se cadastrar. A gente tem vídeo toda terça, quarta, quinta e sexta por aqui. Sempre um vídeo na parte da tarde e outro vídeo na parte da noite. Na parte da noite é sempre uma indicação aí para melhorar seus trabalhos no Photoshop. E se você quiser ser um dos nossos apoiadores, também tem um link aí na descrição do vídeo para você conhecer a nossa página no Apoia.se e dar uma olhada lá nas nossas metas, nas nossas recompensas e outras coisas que a gente oferece por lá. Muito obrigado e até a próxima galera. Obrigado e até a próxima.